E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre como iniciar nas apostas esportivas estando e desempregado. Eu sei que para você pode parecer difícil, mas o meu início nas apostas esportivas foi exatamente assim. Estava desempregado, afundado em dívidas e aí eu conheci as apostas. E aí eu não preciso nem falar o que foi que aconteceu depois porque vocês já estão vendo hoje. Esse canal aqui é um dos maiores veículos de comunicação dentro do nicho das apostas esportivas. Onde existe um grande público acumulado e aí eu vou falar para você o que foi que eu fiz para ter sucesso nas apostas esportivas. Como foi meu início, o que eu fiz para fazer para gerar renda e buscar conhecimento e poder iniciar nessa caminhada que é difícil, é muito difícil. Se você está pensando que é fácil, comece a alinhar suas expectativas porque ganhar dinheiro com apostas esportivas é muito mais difícil do que o que você pensa. Beleza? São muitas informações, são muitos fatores técnicos. Existe a questão do longo prazo, a matemática para você poder vencer isso. Isso é uma luta diária com o seu emocional. Então, quando você entra nisso sem saber de nada e sem ter o mínimo de capital para poder fazer apostas esportivas, aí é que fica mais difícil mesmo. Fica muito complicado. E aí quando eu conheci as apostas, foi lá em 2016. Na verdade, eu já sabia que existia uma Bet365, eu já sabia que existia uma Sporting Bet, uma Betfair. Eu já sabia que isso existia porque eu via nas propagandas de televisão. Porém, eu nunca tinha parado. Espera aí, eu vou fazer apostas esportivas agora. Eu vou começar a buscar conhecimento sobre isso. Eu nunca tinha parado para fazer isso. Eu só comecei a fazer isso de fato quando as bancas físicas aqui no Nordeste viraram febre. Viraram febre e aí todo mundo apostava. Meu primo começou a apostar, meus amigos começaram a apostar. E aí eu comecei a apostar também. E eu não tinha dinheiro, né? Eu não tinha dinheiro para fazer apostas esportivas. Eu estava desempregado. Mas eu fazia uma coisa. Eu vendia. Eu vendia perfume. Eu vendia roupa. Eu... Com 100 reais, com... Qualquer dinheirinho que eu pegava, eu importava uma roupa lá da China. Vendia aqui mais caro. Então, eu sempre fazia alguma coisa. Eu nunca fazia nada. Mesmo eu estando desempregado, mesmo eu não estando com carteira assinada, mas eu sempre fazia algum bico que me gerava renda. E aí, quando eu fui entrar nas apostas esportivas, fazendo minhas apostas ali em banca física, fui apostando valor baixo, fazendo aquela múltipla para poder alavancar o dinheiro. E eu pensava que apostas esportivas era isso. Depois eu comecei a conhecer o universo online. Comecei a saber que existem várias casas. E aí, para eu dar início a essa entrada nas casas de apostas online, eu me aproveitei muito dos bônus. Hoje, qualquer casa de apostas tem bônus. A 188bet tem bônus. A Sportingbet.io tem bônus. Várias outras casas aí tem bônus. A Bet365 tem bônus. Então, você deposita lá R$100, você acaba dobrando o seu depósito no primeiro pagamento que você faz. Então, isso é muito bom para quem está iniciando. E eu me aproveitei muito desses bônus. Quebrei muitas bancas. Era vendendo perfume aqui, era vendendo roupa ali. Pegando dinheiro, colocando as casas de apostas, quebrando banca, perdendo, dando a win, sem controle emocional. Até que eu fui entender sobre gestão de banca, controle emocional. E eu aprendi da pior forma, perdendo dinheiro. Então, você que está iniciando agora, você tem a oportunidade de começar nas apostas esportivas, buscar conhecimento sem ao menos perder dinheiro. Como isso? Fazendo anotações no Excel, fazendo anotações no Blogabet, fazendo anotações nos TakeToys. Tem várias as formas de você poder se desenvolver nas apostas esportivas sem colocar dinheiro. Você pode fazer isso muito bem, mas as pessoas não querem fazer isso. Porque quando as pessoas conhecem as apostas esportivas, elas já querem ganhar dinheiro agora, já querem resolver todos os problemas, já querem pagar aquele boleto que está atrasado. Ela não quer botar dinheiro nisso porque tem medo de perder. Então, a primeira coisa a se fazer é buscar conhecimento. Como fazer isso? Existem inúmeros vídeos no YouTube ensinando. Existem vários sites com artigos explicando. Existem vários influenciadores. Existem vários canais de Telegram. Então, você vai, segue, acompanha, vai entendendo, tem dúvida, pergunta, procura saber. E ao longo do tempo, você vai assimilando as coisas. Não pense que você vai entrar nas apostas esportivas hoje e vai ter uma renda extra a partir de agora. Não é assim que funciona. Exige tempo. E esse tempo é necessário, é o que a gente chama dentro das apostas esportivas, como tempo de tela. É você sentar a bunda na cadeira, é assistir jogos, é analisar jogos, é validar um método, é ver onde você é melhor, é buscar um mercado para que você possa trabalhar, é ver um campeonato que você vai se especializar e focar nisso. Se eu pudesse hoje dar início a minha, começar tudo de novo, sem saber de nada nas apostas esportivas, com certeza eu não teria colocado dinheiro, eu não teria gastado tanto dinheiro perdendo banca. Porque aquele dinheiro, para mim, era muito importante. Aquelas vendas que eu fazia, eu pegava dinheiro emprestado, usava cartão de crédito, para poder fazer, usava cheque especial e foi aí que eu fui afundando em muitas dívidas. Porque eu pegava tudo e não colocava de volta, eu gastava com apostas. Então se eu pudesse começar tudo de novo, eu pegava e não colocava dinheiro nisso. Eu somente ficava estudando, registrando, anotando tudo, comprava um caderninho só para fazer minhas anotações. Ó, isso aqui é handicap, aqui é aposta em gols, isso aqui é linhas, precificação é isso aqui, validar um método é isso aqui, gestão de banca é assim. Anotava tudo e ia estudando sem colocar dinheiro, porque no longo prazo eu sabia que eu ia conseguir conquistar consistência e aí depois eu ia colocar dinheiro de fato. Mas como é que eu vou arrumar dinheiro se eu não tenho um emprego, se eu não vendo nada? Aí chegamos num ponto muito importante que é o tema do vídeo, como iniciar nas apostas estando desempregado. Então você pode ajudar outras pessoas, se você realmente for bom, se você for destacar, se destacar nas apostas, se você ter uma margem de conhecimento, se você já conseguir ser lucrativo e você não ter dinheiro para você aplicar nas suas apostas, que foi o que aconteceu comigo, você cria um canal no YouTube. Você cria um canal no YouTube, começa a criar conteúdo, começa a compartilhar suas apostas, começa a postar palpites diários. Você pode fazer isso através do YouTube, você pode fazer isso através do Telegram, você pode fazer isso através de um site. Cria um blog, cria um grupo no Facebook, cria um grupo no WhatsApp, ajuda a galera. Ajuda essa galera que está iniciando. Com certeza essa galera que está iniciando vai poder retribuir de alguma forma. E essa retribuição vai gerar autoridade para você e essa retribuição vai gerar capital para você. E aí quando você for lucrativo, quando você tiver consistência e não tiver dinheiro para aplicar, pode ter certeza que vão aparecer várias oportunidades para que você possa trabalhar. E aí o dinheiro acaba sendo consequência, beleza? Não queira entrar nisso aqui achando que você vai ficar rico ou que você vai resolver todos os seus problemas. Entre nisso aqui pelo quão é importante para você. Eu hoje tenho sucesso com as apostas porque eu me identifiquei com as apostas esportivas. Então se você tem essa identificação que eu tinha lá atrás, se você tem essa vontade de crescer, se você tem essa vontade de vencer na vida ou se desenvolver, então vá atrás de conhecimento que o dinheiro acaba sendo consequência depois. Beleza? O dinheiro é fruto de um trabalho, que você acaba trabalhando, plantando uma semente diária e no futuro você acaba colhendo. Beleza? Não ache que você vai resolver todos os seus problemas com as apostas. Continue procurando seu emprego. Busque uma forma de ganhar dinheiro. Assim como eu fui buscar lá atrás, vendendo coisa, prestando serviço. Minha mãe até um dia desse tinha uma loja de cortina. E eu ajudava ela a colocar cortina. Eu furava a parede, pegava a furadeira, marcava, colocava a cortina na parede. E eu ganhava 30 reais a cada cortina que eu colocava. Esses 30 reais iam todos para a minha banca. Era isso que eu fazia. Beleza? Então é um pouco da minha experiência aí, um pouco desse meu início nas apostas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem uma experiência parecida, comenta. Se ficou alguma dúvida, deixa seu comentário também. Lembra-se de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.